Como podem ver, a lei da atração funciona e os sonhos concretizam-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos ao primeiro dia em Paris. Começámos um dia com um belo pequeno almoço e fomos rumo ao autocarro. Ao longo deste vídeo vocês vão poder ver que nós usámos a maioria dos transportes públicos. Hoje o tempo estava um pouco nublado e após autocarro fomos de metro até a estação Saint-Lazare. Hoje por haver previsão de chuva, decidimos visitar o Prantin e as galerias Lafrette. Passámos por uma das pastelerias mais famosas, o Pau. E aqui estávamos nós no Prantin. Como podem ver, este era o túnel que ligava o Prantin de uma parte à outra. E de seguida, aqui estávamos nós nas galerias de Lafrette. Passámos este túnel onde conseguimos ver a ópera ao longe e fomos rumo à parte mais bonita das galerias. Passei por todas as minhas marcas favoritas. E aqui estávamos nós, no sítio mais bonito das galerias. Très mignon! De seguida, decidimos subir até o terraço e apreciar a magnífica vista. Aqui estávamos nós, no terraço. Vimos a Torre Eiffel e a maioria dos monumentos de Paris. E de seguida, era a hora de compras. Ou melhor, observar o que não podia comprar. Comprei algumas lembranças para a minha família. E fomos à Séfor a visitar a marca que eu mais adoro, Charlotte Tilbury. Como estava em promoção, decidi trazer dois batons. Nude Romance e Walk of No Shame. Depois fomos rumo ao Palais Royal. O objetivo do Palais Royal e dos Jardins era a visita aos locais onde a Emmeline Paris foi gravada. Era tudo exatamente como eu tinha imaginado. E ainda mais. Magnifique! Ficámos ainda a ouvir alguns artistas de rua. E de seguida, fomos ao nosso jantar. Estes metros eram um bocadinho evoluídos e não tinham contor. Bem que fiquei um bocadinho assustada. Em pânico. E aqui estávamos nós, a jantar no Leopard. Belo final de dia. A Jardim é até o 12º Jours à Paris. Hoje visitámos o Arco do Triunfo, a rotunda sem regras. Até hoje não entendo como é que as pessoas não têm acidentes ali. E aqui estava eu, super sorridente, no meu outfit parisiense. Paris em geral tem a maioria dos pormenores em dourado, que eu acho super bonito. Passámos novamente por lojas que eu adoro. E fomos rumo à Torre Eiffel. Sonho cumprido. Depois jantámos no Léon, um restaurante super bom. E fomos de Patomus, pelo rio Sena. Foi uma experiência incrível. Pude ver Paris de noite, com umas luzes magníficas. Uma experiência inesquecível. E como podem ver ali ao fundo, conseguimos ver a Torre Eiffel a brilhar. Hoje o objetivo era ver o Louvre e a Mona Lisa. O céu estava super lindo. Tirei imensas fotografias e gravei imenso conteúdo para as redes sociais, que vocês podem ver através dos links na descrição. Têm conteúdo exclusivo e único. Por isso, passem por lá para saberem mais sobre esta viagem a Paris. Vamos entrar agora no Louvre. Vamos ver. Como podem ver, eu estava mesmo muito entusiasmada. A arquitetura do Louvre era qualquer coisa. Observem estas escadas magníficas. Pude observar imensa arte em diversas formas. Aqui íamos nós para a Mona Lisa. E honestamente, era um bocadinho mais pequena do que eu estava à espera. Mas consegui tirar uma fotografia com ela. Esta era a zona exterior, um palácio autêntico. E esta era a minha sala favorita. Tudo em dourado. Tinha tiaras, croas, mesmo à realeza. Sentia-me uma princesa. Quando saí do Louvre, decidi comprar macarrons. Os de França são diferentes e são realmente muito, muito bons. E nesta loja, o senhor estava usando um lacinho. Que foi feio. Decidimos que íamos visitar a casa da Emily e jantar no restaurante do Gabriel. No entretanto, apreciámos a vista enquanto esperávamos pelo autocarro. O restaurante da Raneira era onde o Gabriel gravou. Esta era a zona onde eles gravaram a maioria das cenas. Tinha aqui o lago. Esta era a casa da Emily. E aqui era a barba. Em Paris, era hora de jantar. E experimentámos o restaurante do Gabriel. Eu estava tão entusiasmada. Vocês não imaginam. O restaurante era italiano. É a minha cozinha favorita. E a massa estava absolutamente perfeita. Cinco estrelas. Aqui está a Boulangerie, onde a Emily também comeu. Na vinda para casa, vimos um pôr-do-sol lindo, mas lindo e lindo. Eu nem podia acreditar que estava em Paris. Hoje era o meu último dia em Paris. Começámos logo a nossa rotina matinal com a caminhada até ao comboio. Visitámos um molho-arroz por fora. E fomos de comboio até ao Sacré-Cœur. A vista era absolutamente extraordinária. E até estudados deste país. Aqui estava o Sacré-Cœur. Aqui começámos a nossa exploração. Fomos ao Largo dos Artistas. Onde a maioria dos artistas pintava em tempo real. O que eu acho isso uma arte fabulosa. Depois fomos ver a igreja. E só conseguimos ver pela parte de fora, porque não tínhamos mais tempo. E ouvimos um artista a cantar. Três bem. Três bem. Uau. Olhem só para esta vista. Depois fomos a um artista que eu vou deixar na descrição. Ele desenhou um retrato meu em tempo real. De todos os artistas, este era com o qual eu me identificava mais. E ficar parada é mais difícil do que vocês imaginam. Depois era a hora de almoço. Comemos num restaurante típico francês. E voilà. C'est délicieux. Malas feitas. Vamos agora para o aeroporto. Era a hora de partir. Mas eu voltarei para mais aventuras. Vamos. Dia lindo para se viajar. Observei todos os pormenores de Paris na ida para o aeroporto. À bientôt, Torre Eiffel. Primeiro fomos de carro e de seguida fomos de autocarro. Aqui estava eu no aeroporto. Fiz o meu check-in. Entrei para o autocarro e de seguida parou o avião. E estava pronta para ir para casa. E estava pronta para ir para casa. Este pôr-de-sol era absolutamente inacreditável. Tive uma viagem super pacífica, ouvi música e observei a magnífica paisagem. Aqui estava eu no porto. De volta à casa. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam o canal e as redes sociais para verem mais conteúdo. E au revoir!